Bem-vindos ao canal Aqui Por Aí! Bom, quem me acompanha aqui lá no meu Instagram sabe que a gente está em Viana do Castelo, em Portugal no momento e aí aqui está acontecendo agora que é considerada a maior romaria de Portugal é a romaria da Nossa Senhora da Agonia são cinco dias de festa, comemorações e homenagens à Nossa Senhora da Agonia e aí eu vou cobrir então todos esses cinco dias para trazer para vocês as atrações mais importantes e mostrar para vocês o que rola nessa festa que é super importante para a cidade então para começar eu estou aqui em frente ao Santuário da Nossa Senhora da Agonia esse Santuário foi construído em 1700 e aí desde então ele atrai multidões que vêm aqui agradecer e adorar a Santa eu queria poder levar vocês lá dentro do Santuário, mas infelizmente ele ainda está fechado eles estão terminando os preparativos para os próximos dias de romaria então eu volto aqui depois para mostrar para vocês como que é lá dentro para quem não conhece a história, os pescadores aqui da região, eles começaram a invocar a Virgem Maria como Nossa Senhora da Agonia, exatamente pela agonia que eles passavam quando eles tinham que colocar o barco deles no mar para sair para pescar aqui a região de Viana do Castelo tinha um mar muito bravo e com tufões que jogavam os barcos em direção a uma falésia então tanto os pescadores quanto as suas famílias que ficavam assistindo toda essa luta para ir trabalhar do cais eles adoravam e pediam proteção e rezavam para Nossa Senhora da Agonia assim então a Nossa Senhora da Agonia se tornou a padroeira dos pescadores e eles começaram a encontrar formas de homenagear a Santa e aí foi que a partir de 1772 a Romaria tomou forma e começou a virar então essa festa anual que vem crescendo a cada ano hoje a Romaria atrai milhões de pessoas de toda a Europa e eu até arrisco dizer que do mundo todo eu vi pessoas de várias nacionalidades diferentes hoje por aqui e engloba várias atividades desde as atividades religiosas em si como outras da cultura portuguesa e até de pura diversão então é um momento que tanto os moradores da cidade como os turistas aproveitam bastante hoje eu já dei um giro pela cidade conferindo todas as atividades que estão rolando tudo que tem montado por aqui e eu vou compartilhar com vocês e aí fica a minha promessa então de que quando o santuário estiver aberto eu volto para mostrar para vocês como é lá dentro pessoal, aqui em frente do santuário da Nossa Senhora da Agonia está acontecendo também uma das atrações da Romaria que é um parque de diversões mais vários trailers, banquinhas de comidas típicas e ainda uma feirinha com diversos produtos desde produtos típicos também aqui de Portugal como outras coisinhas assim bem lojinha, banquinha sabe de produtos importados, diversos esse espaço ele está funcionando desde antes de começar a Romaria e agora que começou esse espaço vai ficar funcionando até as 4 horas da manhã então vamos dar uma volta aqui pela praça esse campo inclusive chama Campo da Agonia aqui em frente do santuário e agora então a gente vai dar uma caminhada para mostrar para vocês aqui o movimento ele começa mais no final do dia mas tem algumas coisas já abertas e aí uma das coisas mais comuns que a gente vê aqui é o pão com chouriço o chouriço aqui na verdade é tipo um salame e eles fazem um pãozinho quentinho às vezes o pão até é feito na hora e vem recheado então com um chouriço é bem gostoso e é bem típico outra coisa é a bifana também que é um bifinho bem fininho de porco dentro do pão e os churros? e aí tem o parque de diversão a criançada está aproveitando essas aqui são as parturas autênticas de Lisboa a gente já comeu os churros aqui e é bem bem gostoso gente como eu falei para vocês tem de tudo óculos bolsas, brinquedos, tênis coisas mais artesanais, eletrônico tem de tudo e aqui já tem alguns barcos que vieram para a Romaria esses barcos não estavam aqui e a gente viu ao longo da semana começarem a chegar ali ao fundo não sei se vocês conseguem ver esse barco maior ali ele é um barco hospital na verdade ele era hoje ele é um museu mas ele era um hospital que atendia os pescadores de bacalhau e aí aqui aos pouquinhos vai enchendo de barquinho que estão chegando aí para a Romaria a gente está aqui agora esperando uma das atrações que vai começar uma das atrações bem esperadas aqui da Romaria que é a revista de gigantes e cabeçudos são uns bonecos de papel machê de 3 a 4 metros e que estão sempre presentes nas festas culturais aqui de Portugal não só em Romarias mas no Carnaval Corpus Christi eles estão sempre presentes na verdade não só em Portugal tem registro desses bonecos em mais de 90 países nem se sabe ao certo quando começou essa tradição existe um registro aí de 1265 a primeira vez que se ouviu falar desses bonecos foi em Évora aqui em Portugal numa festa de Corpus Christi e aí agora ao meio dia começa então esse evento que está sendo super aguardado aqui pelo pessoal o pessoal já está posicionado estão chegando aí os músicos e aí a gente vai acompanhar e aí Tchau. 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 Encerrou agora essa atração dos gigantes e gigantones e cabeçudos, né, que eles chamam. E agora o pessoal tá se reunindo aqui. E eu não sei vocês, mas lembrei muito dos nossos bonecos de Olinda. Talvez a cultura venha do mesmo lugar, né. Olha lá os bonecos. E aqui na rua principal eles montaram essas arquibancadas porque aqui durante esses dias da Romaria vão passar desfiles de bandas, de grupos. Tchau. 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 Tchau.